Atenção clientes OK Fibra! Conheça a OK Student! Lançamento exclusivo na região para nossos assinantes. São diversos cursos e certificação aceita como atividades complementares, preparatórios para o Enem e com aulas ao vivo. Benefício único para você cliente estudante em atividade ou clientes que desejem se reinserir no mercado. OK Student! Inovação em primeira mão só aqui na OK Fibra. E o melhor de tudo, 100% grátis. E tem mais! Além de receber todas as certificações, você pode solicitar sua carteira de estudante válida em todo o território nacional. Com direito a meia entrada em tudo! Incrível! Carteira de estudante para você rápido, fácil, sem burocracia. Basta fazer um de nossos cursos. Vem já para a OK Student! Uma solução OK Fibra. Você merece mais! Ligue ou chame no WhatsApp.